Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Novo personagem grátis e rapaziada, esse aqui eu gostei, tá gente? Primeiro lugar rapaziada, é um evento aí que vai chegar um personagem grátis muito top pra gente, tá? Grátis é com a gente mesmo né galera? E outra coisa, o Rambo é hoje, tá? Então o sorteio do Rambo é hoje na live 10 horas da noite. Zika, não quero o pacote do Rambo, eu quero o CP. Galera, eu dou o gift card, você gasta como quiser. É só tá inscrito no canal e comentar a hashtag eu quero. Porque como nem todo mundo vai poder participar da live, bota a hashtag eu quero no primeiro comentário fixado por mim. Vai tá o vídeo lá do Rambo, vai no vídeo e coloca a hashtag eu quero, tá? Agora, esse aqui é o nosso personagem grátis, tá gente? Ele é o Tengu, muita gente já sabe quem é né? Porque o Tengu ele veio grátis na Ranked pra gente né? Do Battle Royale, muita gente tem ele. Já veio em pacote também né? O Tengu veio duas vezes aí pra gente. Só que esse aqui gente, eu posso dizer pra vocês que dos que a gente tem é o mais bonito. Ah Zika, por que você acha isso? Porque a cor galera, essa cor eu gosto muito, tipo preto com dourado, eu acho que combina muito galera. Eu gosto muito de preto com dourado, sabe? A corrente ali ó, dourada no braço dele, eu acho que deu um tipo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Rambo vai ser hoje às 10 da noite, então, se não puder, cola na live. Se não puder, bota aí no primeiro comentário que eu deixei fixado por mim, hashtag eu quero, no vídeo que eu deixei, tá? Porque, como às vezes na correria não dá pra participar da live, pelo menos deixa a hashtag eu quero no vídeo, e aí você tá participando. Tamo junto e é nóis, galera!